Rapaz, parte de cima da tabela da classificação, faltando 2 rodadas Será que ainda dá pro Botafogo? Botafogo agora ficou esperto, viu? Foi fazer o gol aí da vitória, faltando 20 segundos em cima do Curitiba Pra ver se não deixava o Curitiba empatar ou virar, viu? Aí lidera o campeonato da equipe do Palmeiras com 66 pontos Venceu hoje a vitória tranquila em cima do América Mineiro O Botafogo aí, como falamos, venceu a equipe do Curitiba Agora o Flamengo, meu Flamengo, decepcionou, decepcionou, rapaz Maracanã, casa cheia, lotada, rapaz Levou 3, 3, 3 do Atlético Mineiro, viu? Aí complicou, aí complicou pra tá acompanhando a galera aí da frente Ficou complicado, mas nada impossível não E o Atlético Mineiro aí também ficou com 63 pontos empatados com o Flamengo Inclusive passando na frente, né? Vamos aguardar o que vem aí nessas duas últimas rodadas Olha, o Palmeiras aí tá quase com a mão no título, viu pessoal? Porque o Botafogo aí, vamos ver o que é que vem esse Botafogo Será que pegou fogo de novo? Tá difícil, viu? E a parte de baixo vai tudo ficar pros instantes final mesmo Todo mundo perdendo, aí fica complicado, né? Santos perdeu, perdeu, perdeu sim para o Fluminense, viu? O Bahia jogando em casa diante do São Paulo que já tá de folga tranquilo no campeonato Perdeu, rapaz O São Paulo ganhou do Rogério Você não deixou o Bahia aí em situação delicada, viu? O Vasco também perdeu, aí fica complicado Levou uma goleada ontem do 40 Então aí, penúltima e última rodada Aguarda aí porque vai ter muita coisa em jogo, viu? Bahia tem 41 Vasco 42 Santos 43 Se alguma dessas equipes tivesse ganhado hoje aí Tava bem tranquilo, viu? Ainda Cruzeiro 44 E Fortaleza 45, viu? Duas rodadas Pra decidir tudo Pra ver quem é que fica com essa vaguinha que ninguém quer, viu? Hehehe